Gente, tô aqui em Goiânia, agora cedo, dia 2 de fevereiro, pra vocês, cheio de Goiânia, portão 3 e 4, segue reto, passou o raio-x, você vai ver aqui, o portão 3 e 4, portão 3, segue reto, BRB ali na frente, a W Lounge também, então, quando você estiver embarcando, só segue reto, é pequeno no aeroporto, não tem segredo, então, não tem como não errar, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui, a sala W Lounge, aceita o Lounge aqui, o Priority Pass e o Dragon Pass, e a sala do BRB aceita só o cartão BRB e o Dragon Pass, então, eu vou começar por onde? Eu vou começar pela do BRB, tá? Vou lá na do BRB e mostrar pra vocês como que funciona a Saravip, tá? Então, um do lado da outra, é o BRB aqui, a W Lounge aqui, então, não tem erro, vamos no BRB primeiro. Música 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 Em termos de bebidas, parece que tem, é um pouco mais variada as bebidas, tá? Mas é igual, não tem muita diferença não. Ó, cafezinho, depois a gente vai lá no W Lounge, dá uma olhadinha, e as informações, né, das telas, aqui, a parte de treinamento, ó, banheiros e tal, deixa eu ver se tem um, Vou botar a garganta, banheirinho pra vocês verem, bonitinho, ó, pra vocês verem, não, nada diferente, nada assim, nada, é um co-work, né, só que, ó, o banheiro, portador de deficiência, feminino, separadinho, né, aqui uma salinha, E aqui, onde mostra o cartão do BRB, aqui o fundo, ó, aqui para aqui, então não tem muita diferença não, é pequeno também, mas eles falam que é maior que a W Lounge, né, a gente vai conhecer a W Lounge, pra vocês poderem ter acesso também. E essa vista linda, né, de Goiânia, a diferença aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, é que Rio de Janeiro é antes do embarque, né, no, em São Paulo, também é antes do embarque, então em Congonhas é antes do embarque, aqui em Goiânia é depois do embarque, é, lá em Brasília também é antes ou depois do embarque, né, e aqui ela é depois do embarque, então aqui só consegue entrar nessa sala se você estiver embarcando, tá? E quais são os cartões que aceitam aqui? A partir da versão Platinum, Black, Infinity e o Dux, que são os cartões que aceitam aqui. E a, você tem a possibilidade de usar o Dragon Pass, que é o Visa Airport Companion. Ah lá, ela é, tem essas situações aqui no caso, que você pode sentar aqui no balcão e carregar, né, tem todas as tomadas aqui, ó, pra você, ó. Lembrando que aqui em Goiânia é 220 volts, então, é, os equipamentos, hoje, geralmente são bivolts, né, então você pode ter essa função. E aqui tem o quadro, né, de, de voos, então meu voo, por exemplo, é aquele das 10 e 10, ó, tá vendo, ó. Então meu voo Congonhas, ó lá, então quando dá por volta de umas 9 e 15, eu já tenho que ir pra lá, ó, tá vendo? E todos os voos que saem, internacional e internacional, então você tem facilidade, que eu tenho um cafezinho pra vocês verem, e depois a gente vai pra sala do W Lounge, pra gente poder finalizar. É de antemão, pessoal, é, não é surpresa pra gente as salas do BRB, todas são taxamente iguais, tá? Deixa eu ver se você tirar esse café aqui, eu quero um café expresso, tem aquela outra máquina que sai direto, e esse daqui, eu vou pegar esse daqui, ó, mas não é muito propício esse negocinho não, tá? Vamos lá, abre, ó, caiu já uma cápsula, ó, tem gente que não sabe fazer, né, não, ó, você fecha aqui, e aí, até isso a gente tem que aprender, ó, é, pressione, então vamos lá, vou pegar o, o tamanho do café, vai ser esse aqui, ó. O cafézinho saindo, ó, maravilha, a chiquinha, pra completar, bora pegar o cafézinho pra que ele, né, na minha máquina, eu não deixo ele até o final, eu paro, eu aperto e paro, ó, então eu apertei, eu dei mais um cliquinho pra parar, que pra mim tá bom, ó, saiu cremoso, top, onde eu vou ficar? Vou ficar naquela mesinha ali, ó, vou ficar na mesinha, vou deixar a minha bolsa aqui agora, ó, porque tá me atrapalhando, né, ó, vou pegar aqui agora um pãozinho de queijo, só pra vocês verem, ó, tudo isso aqui, pessoal, é você mesmo que serve, às vezes você fala assim, ah, tudo que era uma salavimpa é de graça, tudo que era uma salavimpa é de graça, você tem direito a tudo isso daí, ó, vou experimentar uma coxinha de Goiânia, principalmente esse Goiânia realmente é top, e pãezinhos eu não vou pegar nenhum, tá, mas tem isso daqui, ó, caso vocês queiram, tem isso daqui, eu não vou pegar nada. A sala é controlada pela Latitude, então você tem aqui a antiga Latitude que tem lá em Congonhas, lembra? Da sala Latitude que virou BRB com o Work, então aqui é a mesma coisa, aqui é a sala VIP Goiânia, tá, que é a sala VIP do BRB, tá. Então, gente, eu entrei com o Dux, mais uma vez, eu passei o Dux, vou mostrar pra vocês agora. Usei o cartão Dux, ele te dá acesso ilimitado, você pode trazer convidados, tá. Ali é a recepção, o pessoal chegando, ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo, ali é o Dragon Pass que tá usando, tá vendo, a gente tá usando o Dragon Pass, tá, e aqui o Dux, tá, e eu poderia ter o Dragon Pass. Leandro, e quem não tem, não tem o Dux, o que você faz? Pode usar o Priority Pass? Não, Priority Pass aqui não aceita, lá onde aqui não aceita, em nenhuma da sala do BRB, tá, aqui só aceita o Dragon Pass e os cartões do próprio BRB, tá, Flamengo, Black, Infiant agora, Dux do Flamengo, Dux Eurobike, Dux Casacor, esse Dux, né, o Vizinfint Eurobike, o Vizinfint Casacor, Vizinfint do Flamengo agora, cartões Vizinfint puro do BRB, Mastercard, né, Black, o Platinum tem uma quantidade de acessos, também acho que é dois acessos agora por ano, então, te dá essa possibilidade, agora, é, eu tô aqui na sala, vocês viram que tem, é, um cliente, dois, né, e agora três e eu quatro, então a sala vazia, tranquila, né, a reposição, você pode ver que eles estão repondo também, ó, que beleza, ó, coisa, mas ó, ele já reponde, ó, que beleza, tá vendo, tudo reposto, ó, direitinho, ó, queijinho, ó lá, tá vendo, que maravilha! E aí da sala do BRB, então, ó, essa daqui é a sala, tá, ó, pode ver o tamanho da sala do espaço, que é a sala do BRB, e logo ali do lado, a W Lounge, em breve, nosso lounge aqui em Goiânia, terá ainda mais espaço, ou seja, a W Lounge vai, é, aumentar o espaço da W Lounge, tá, foi até bom que a gente pegou um achado aqui, ó. Bem, gente, vocês estão vendo aqui que a sala W Lounge, ela vai inaugurar aqui, tem um espaço aqui, que eles vão também ampliar, tá, e a sala é isso daqui, ó, tá, nesse momento vocês estão na sala VIP W Lounge, a sala é pequena, cabe hoje 22 lugares, e não atende às necessidades dos clientes por inteiro, tá, porque é uma sala pequena, então você pode ver, ó, a sala é super lotada, a sala já estava lotada, e lá dentro, quando eu estava, você pode ver, eu não vou, não tinha, assim, muita vontade de filmar, devido ao espaço ser pequeno, tá. Pessoal, a sala, ela vai inaugurar no começo de maio, onde vai atender a demanda dos clientes, você tem cinco lugares, vai melhorar muito aqui a sala VIP, tá. Hoje ela aceita o Lounge Key, aceita o Priority Pass, aceita o Dragon Pass, e acessa com acessos pagos, fora as parcerias que a W Lounge tem, né, com os bancos, as cooperativas e tudo mais. Então, de antemão, realmente é uma sala muito pequena, ela, literalmente, ela não atende às necessidades dos clientes, mas, numa emergência, tomar uma água, um café, pra economizar, vale super a pena, tá. Agora eu tô voltando pra São Paulo, meu voo tá no portão 1 da Latam, e eu já estou indo, deve ter chamado, inclusive. Então, só pra já linhado vocês, tá, o aeroporto é isso que vocês estão vendo aqui, eu tô mostrando pra vocês toda a estrutura que nós temos pelo aeroporto, os lounges estão ali, então são dois lounges que vocês viram, e com certeza a Latam já tá convidando pra entrar pra ir embora. Eu vou no banheirinho antes, e já vou finalizar aqui a sala VIP. Bem, gente, por fim, é isso, a WLounge não deu pra filmar muita coisa, porque a sala é muito pequena, tava lotada, e eu não senti a vontade de fazer essas gravações, devido à quantidade de pessoas, tá, mas a sala VIP é aquilo que vocês viram, vai inaugurar agora no dia, no comecinho de maio, então vai ajudar bastante a gente aí com a da sala VIP. E Goiânia vai ganhar uma sala VIP nova, então teremos a WLounge, maior, com capacidade pra 75 pessoas. Temos o BRB, que é uma sala que atende, comporta uma quantidade legal, o BRB estava vazio, vocês viram que tinha acho que 4, 5 pessoas no máximo, dentro do BRB, então realmente o pessoal talvez esteja na WLounge, também sem conhecer o BRB, porque o BRB aceita o Dragon Pass, e a do BRB é maior, né, então o pessoal acha que a do BRB só aceita cartões do BRB. Tem vergonha de perguntar, que se perguntar talvez saberei que poderia usar, tá bom? Então tá aí pra vocês mais uma sala VIP cumprida aqui, pelo nosso canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Missão cumprida, Goiânia, as duas salas concluídas, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Transcrição e Tota Renda.